E aí galeria do mal, beleza? Tudo tranquilo na paz? Eu espero que sim, prazer, sou o Leandro, bem-vindo ao litoral E agora vou explicar sobre os encontros do Barry Bom, como vocês estão vendo aí na foto estática, se você começar pelo lado esquerdo da mansão Subiu o primeiro andar, explorou ele todo, voltou por debaixo e chegou na parte principal da mansão Suba de novo e vai pro lado direito, no lado direito você sabe que tem a parte do forte Lá você vai encontrar o Barry Jale Don't scare me Isso é o que eu ia dizer, não é que você deveria ir ao primeiro andar, Barry? Sim, você está certo, mas só olhe o que você está vendo Agora se você iniciou pelo lado direito normalmente da mansão e vai até a sala da shotgun, lá você conseguirá encontrar o Barry também Porém, se você fizer o caminho inverso, você pode não encontrar ele, se você encontrar ele antes do primeiro andar Porém, enfim, vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no sininho do jogo, você irá encontrar o Barry no primeiro andar acima. Bom, este é um guia para você encontrar o Barry. Aí você cabe escolher a melhor opção para você. E fica esta dica para vocês. Se vocês curtiram o vídeo, curta, compartilha. E se você é novo, inscreva-se. Vou ficando nessa. Forte abraço. Até mais.